Oi, pessoal! Mais um dia aqui na cozinha do Poderoso Chefinho. Hoje eu vou fazer uma receita simples, mas deliciosa, que ele gosta muito, que tem muita proteína. Olha só, nós temos aqui o fungo seque. Você já ouviu falar, o fungo seque, como dizem os franceses, dá um risoto maravilhoso e simples de fazer. É uma solução muito interessante, você vai receber uma visita, de repente, você poder fazer algo simples, gostoso e ao mesmo tempo simples e sofisticado, vamos dizer assim. Eu vou ensinar para vocês depois como a gente prepara o fungo, porque ele é uma coisa muito próxima da terra, então ele traz muita sujeirinha, ele traz muita sujeirinha. Então nós vamos ensinar a limpá-lo e depois vamos preparar então para nós. Espero que vocês gostem, que vocês também façam na casa de vocês. Então, mais uma vez aqui na cozinha do Poderoso Chefinho, com muita alegria, com muito amor, fazendo as comidinhas que o Cid gosta bastante, ok? Vamos agora passar para vocês, nessa segunda etapa, os ingredientes que vão, ok? Então, pessoal, depois de ter apresentado para vocês a proposta de hoje, né, o risoto de fome, eu estou com o material aqui, vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Olha só, esse arroz aqui, aqui, nós vamos pesar 200 gramas, olha. Opa, certinho. 200 gramas do arroz arboro, ou então o arroz que é utilizado na Espanha para fazer a paella ou paella, como é que vocês preferem falar, né? É o mesmo utilizado, tá bom? Para fazer o nosso risoto aqui. Então, nós temos aqui 200 gramas. A gente tem aqui, olha, 15 gramas do fung. O meu fung, o meu fung já está lavado, já passou pelo processo de cozimento para ficar macio, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para limpar, porque isso daqui, ele vem muito próximo da terra. É uma proteína fantástica que fica muito próxima da terra, então sempre tem uns pedregolinhos. E para não ter o desprazer na hora de estar comendo, de ter algum tipo de coisa dessa, eu vou falar para vocês como é que a gente faz a higienização daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, olha só. É, 20 gramas, tá bom? De manteiga, para a gente estar podendo preparar o nosso fung. Agora, olha só, eu tenho aqui dois tipos, né? De queijo parmesão. Parmesão, peguei o parmesão, vou pesar aqui. Vamos fazer 100 gramas, porque o parmesão é sensacional, o parmesão dá um sabor incrível. E a gente vai pôr, então, opa, aí certinho, 100 gramas de parmesão. Agora, nós vamos com dois elementos especiais que eu acredito que dão aquele toque, assim, muito particular no nosso risoto aqui em casa. Cebolinhas picadas, são até utilizadas aí, né, na maioria das pessoas. Olha só, o sal, que é um sal a gosto, tá bom? Vocês vão determinar, foi o prazer de vocês. E olha só, o salsão, eu vou utilizar ele para fazer o caldo. Você pode fazer um caldo de vegetais em casa, você pode comprar aqueles tabletes de carne, o que vocês quiserem. Aqui a gente faz um caldo vegetariano com o nosso salsão e depois usa as folhinhas para estar infectando no final. Agora, vamos para a nossa história, vamos fazer o nosso risoto. Vou ansiosa, viu? Se de ama, eu espero dar um prazer grande para ele. Até já! Enfim, pessoal, vamos ao preparo, ó. A gente começa cortando a nossa cebola em cubinhos, que a gente vai refogar ela com a manteiga que a gente separou, tá bom? Então, se preparem aí, eu vou fazer duas cebolinhas, porque ele gosta muito do sabor da cebola. Nós vamos deixar, vamos refogar a cebola, quando ela estiver no ponto, vamos colocar o caldo do funghi e vamos colocar o arroz para cozinhar. A gente vai refogar ele no caldinho do funghi e do salsão. Eu já coloquei uma salada, já coloquei uma água para ferver, para poder ficar preparado para a gente cozinhar o nosso arroz depois que ele for refogadinho. Pronto, agora a gente também já vai deixar preparado aqui, ó. A gente coloca, tá vendo? Não as folhinhas do salsão, o talo dele, que é bem crocante, né? Para refogar junto com a cebola, para fazer o nosso... Então vamos, a nossa panela já está preparada aqui, ó, depois vocês podem ver o fogo está baixo, um pouquinho mais normal. Então, ela já vai reagir rapidinho, por conta disso, ó. Já estiver dissolvido toda a manteirinha. A manteiga é toda dissolvida, então agora nós vamos pegar a primeira cebola. Vou aumentar o fogo um pouquinho para a gente ter uma rapidez aqui na nossa... Olha só, a cebolinha já no ponto, nem muito dourada. Vou dar uma murchadinha assim, né? Mas vamos colocar delicioso o ar em poró. Desculpa, o salsão. Nosso salsãozinho aqui, crocante. Um punhadinho de sal, porque isso aqui é muito particular, né, pessoal? Cada um põe o tanto que acha melhor. Olha só. E nós vamos refogar junto com isso o nosso arroz. Obrigado, muito bom. Espeça um arroz arbóreo ou um arroz para paeira ou paeira, como alguns gostam de falar. Vamos ver se sai esse nosso risoto aqui maravilhoso, hein? Pronto pessoal, enquanto o nosso arroz ali tá, olha só, dando uma refogadinha junto com o arco, nós vamos cortar o fundo que ele é muito forte, ele tem um sabor muito acentuado. Então é bom a gente deixar ele bem diminuto, já tá macio, ele tá macio, ele nem foi cozido, ele só ficou durante dois dias, a gente vai tocando a água e hidratando ele, porque ele é seco, não é funghi seco, mas já tá maciíssimo, olha só pra usar. Como ele é muito forte, por isso essas 15 gramas. A água ali dele, olha só. Então só um pequenininho que vale a alicer. Nós vamos pegar então esse tanto de funghi e despejar lá. Vamos misturar. Vamos mexer bem, olha só, com o arroz arretogado. Olha só, agora que nós restamos todos os ingredientes, aliás, os ingredientes principais já aqui, refogados na panela, nós vamos utilizar essa água do fundo para dar aquele sabor. Eu vou coar aqui mais. Essa é uma primeira etapa. Vou pôr um pouquinho mais de água que eu deixei fervendo ali. Olha só, já tá na fervura. Olha só, uma das últimas etapas, nós vamos pegar a água que eu já deixei fervendo aqui, em duas xícaras, proporcional aos 200 gramas de arroz. Já quentinha, para facilitar, vamos mexer nesse arroz, olha só, devagarinho. E vamos deixar aqui o risoto do poderoso chefinho cozinhar à vontade até secar essa água. no começo, até ela ferver. Nós vamos colocar a tampa dessa panela que é sensacional, ela ajuda com a vaporização, a um cozimento melhor. Ela tem um tipo de... do estilo das panelas marroquinas, olha só. Então, esse vapor aqui, volta para a panela, mantendo todas as qualidades dos alimentos. Chegamos na nossa reta final aqui, olha. Já está pronto, macio o nosso risoto. Só falta aquele toque final, olha só, do nosso queijo parmesão, né? Isso aqui é fundamental para dar aquele sabor maravilhoso. Eu já liguei o fogo aqui, bem baixinho. Nós vamos misturar tudo aqui, olha. Olha só que delícia que vai ficar. E a última etapa, vocês sabem, eu vou levar o pratinho do poderoso chefinho para ver se ele aprova, tá certo? Olha só. Ele vai formar uma língua aqui, de queijo parmesão. E nós vamos pôr um pratinho para o poderoso chefinho experimentar. Hummm, o toque final. Olha só, eu cortei umas folhinhas do salsão que a gente está enfeitando para colocar no prato do poderoso chefinho. Já venho já com o prato. Uma porção generosa, mas sem exagero. Vamos levar lá para o poderoso chefinho. Olha, Cid, que delícia. Vamos ver se você aprova o meu risoto de funghi com duas coisas que você gosta. Aipo e funghi. Maravilhoso, né? E é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima receita, se Deus quiser. E agora vamos ver a opinião do poderoso chefinho, assim, fechando o nosso filme aqui, tá bom? Um abraço, então, até mais. Tá muito bom. Eu não gosto da nota 10, não. Mas dou. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto